O que é o X9? X9! Bom dia, X9 Paulistana! Bom dia, X9 Paulistana aí no fundo! Nossas alegorias aí, nossas composições aí, bom dia! X9! Chegou o nosso momento, bateria! Aquele momento que nós estávamos esperando o ano inteiro, e é hoje! E nós estamos preparados para encarar esse dia aqui! Não tenho dúvida disso! Nos nossos ensaios técnicos que nós fizemos, nós sempre colocamos isso! E nós estamos preparados e nós vamos mostrar nessa avenida aqui hoje! Eu quero agradecer a todos que estão aqui, X9iano! Os simpatizantes também da X9! Muito obrigado! A essa aqui bancada que está aqui, que está nos esperando para nos assistir! Muito obrigado a vocês aqui bancada que estão aqui para esperar a X9! Quero agradecer também aqui, o pessoal da Infraestrutura, que tem nos ajudado também! X9! Agora só depende de nós! Eu sempre falo isso! A nossa escola está preparada, a nossa escola está ensaiada, a nossa escola está engasgada! E é hoje o dia de tirar o espinho da nossa garganta! E vai ser nessa avenida aqui que nós vamos fazer isso! E por isso, gente, eu conto a nossa diretoria aqui, o Blanco, nossa área musical, todos que estão aqui! O Líria, que está aqui no Caminho de São também! Nós contamos com a força, com a garra, com a determinação do X9iano! E é hoje que nós vamos mostrar isso! Eu conto com vocês, não vou me alugar muito, porque a escola está preparada! E quando está preparada, não precisa ficar pedindo muito! Muito obrigado a vocês! Um beijo no coração! E vamos com Deus! Vamos passar por cima! Atenção, atenção! Chegou o momento da nossa largada, de manter em prática tudo o que nós ensaiamos durante um ano inteiro de trabalho! De muito branco, muito riso, muita briga, muita reconciliação, muito entendimento, muito sacrifício! Obrigado, Niela Musical, maravilhosa! Atenção, meus amigos de Belém do Pará! Alô, Jorjão! Ludinha Bezerra! Lendo Feitas! Dinaí! Marlúcia! Alô, Jorjão! Alô, Jackson! Vamos lá! Emoção! Eu peço pra minha escola! De mão pra cima! Todo mundo, mão pra cima! A nossa comunidade! Alô, que você quer que ajuda aí? Emoção, emoção! Emoção! Eu adoro eu, hein? Eu vou adoro, hein? Eu vou adoro, hein? Eu vou adoro, hein? Eu vou adoro, hein? Meus amigos! Meus irmãos! Eu vou adoro, hein? Eu vou adoro, hein? Eu vou adoro! Senhora, Senhora De Nazaré Amor verdadeiro Sempre que vem Amor Almoço no norte Almoço no norte Canta-x 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 XIX é Amor verdadeiro Sempre que vem A energia do meu samba Vem aí Tá na boca, o sabor vai sair Seu amor, meu amor, meu amor Sempre em primeiro lugar A energia do meu céu tá bem aí Tá na boca, o sabor vai sair E que eu tenho que parar O que eu tenho que fazer, por favor O amor, o que eu tenho que passar A luz do amor, o que eu tenho que passar A luz do amor, o que eu tenho que passar A luz do amor, o que eu tenho que passar A luz do amor, o que eu tenho que passar A luz do amor, o que eu tenho que passar A luz do amor, o que eu tenho que passar A luz do amor, o que eu tenho que passar A luz do amor, o que eu tenho que passar A luz do amor, o que eu tenho que passar A luz do amor, o que eu tenho que passar A luz do amor, o que eu tenho que passar A luz do amor, o que eu tenho que passar Amém. 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 Amém.